As cores do sol, as cores do rei, e viva a roda inteira. Essa é a execução do Parabéns do Brasil. A polícia do sol, 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 a polícia do sol. A polícia do sol, a polícia do sol. Música Essa, essa, essa é o incomparável do Brasil Música Luiz Henrique, Luiz Henrique Os incomparáveis da segurança Música Meu Deus, meu Deus Meu Deus Música 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 Oh Johnny, every morning I've been thinking How you doing? It's everything fine Yes my darling, and with you, I am free I wish I'm missing you, I'm always on my mind Right now, right now, I wish you were here with me I don't know, I don't know, they love you Won't you think the world that I want? O que é isso? 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 O que é isso?